Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente acompanhar mais um pouquinho do que tá acontecendo com o Wii Football, tá, rapaziada? Que tem saído muitas informações recentemente e com certeza eu acho que vai sim ser do agrado de todos já que é só um sim a Konami liberou parte dos seus planos para o novo lançamento para o Wii Football 2025 e do que a galera gostaria de ver mais. Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá, rapaziada? A opinião de vocês do que vocês querem ver de todos esses conteúdos que a Konami disponibilizou dentro do Wii Football. Vale a pena ressaltar que a Konami meio que abriu uma enquete nas suas redes sociais onde perguntou para os fãs do Wii Football quais são, sim, as suas preferências de novos recursos para poder estar pintando dentro do Wii Football. Acontece, né, cara, que nem todo mundo ficou muito satisfeito com esses novos recursos que a Konami disponibilizou. Todo mundo realmente esperava conteúdos muito maiores, muito mais expressivos dentro do jogo. Eu vou revelar todos eles aqui pra vocês no vídeo. Só não esqueçam de deixar o seu like, tá, rapaziada? Não esqueça de clicar no gostei aqui abaixo que ajuda demais aí na divulgação do vídeo. Também não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas notícias e informações do que estão para sair nos próximos dias relacionados ao Wii Football, EAFC, UFL, tudo isso você vê aqui no canal. E, é claro, como eu sempre destaco para vocês, se você quer ver as novidades mais recentes do PS 2025, aqui na descrição eu estarei disponibilizando as versões mais recentes do PET, para você que joga no PC, do Optimum Fire, para você que joga nos consoles, para você jogar uma Master League atualizada, 100% atualizada, com muitas faces, muitos narradores. Aproveita aí que essas são as versões mais recentes e as melhores opções que temos aí no mercado, tá, rapaziada? E, conforme eu falei para vocês no começo do vídeo, a Konami meio que abriu uma enquete, né, cara, nas suas redes sociais, onde perguntou para os fãs do Wii Football quais recursos eles gostariam. Acontece que tem muitas pessoas muito esperançosas, talvez uma Master League ali aparecendo, talvez um modo partida rápida, aleatória, que era muito querido quando tinha votado lá no PS 2018. Porém, não foi bem assim, tá, rapaziada? A Konami liberou uma enquete onde mostra parte dos seus planos, do que eles pensam em colocar, e falar para as pessoas votarem quais eles mais gostariam de ver, para talvez eles estarem antecipando esses conteúdos, e para saber também qual que a galera mais consumiria. E aí vocês estão vendo alguns detalhes dessa enquete, né, cara, que são quais são alguns dos recursos que você gostaria de ver no jogo. Selecione até três entre as seguintes opções. E aí eles vão ver, obviamente, os mais votados, e vão talvez dar uma certa prioridade. E a primeira é realização de torneios e outras competições, como ligas. E eu não sei se isso seria online, já que já temos o MyLeague, né, rapaziada? Que é a possibilidade de vocês estarem jogando o... As ligas do jogo, jogar Brasileirão e tudo mais. Então talvez isso seja uma possibilidade de ser um MyLeague online. Talvez, né, rapaziada? Talvez eu tenha entendido dessa forma, já que já temos uma realização de torneios dentro do jogo, né, cara? Esse MyLeague aí é basicamente isso, né? Talvez seja a possibilidade de fazer isso também, só que online. E embaixo temos algo que eu achei até interessante. Achei até interessante que é a possibilidade de vocês criarem clubes com amigos. Ou talvez, sei lá, ter algum modo co-op, onde vocês terão um time à parte, onde você jogará junto com seu amigo online, ou talvez no mesmo ambiente. Cara, aí realmente pode ser uma ideia promissora, né, cara? Pode ser uma ideia legal, é uma possibilidade de vocês se divertirem, né, cara? Com seus amigos, jogarem dupla, e montar uma equipe vocês dois. Então isso também é uma possibilidade que eles colocaram no seu site oficial. Também teremos a edição de times e uniformes. Talvez isso seja... Isso aí não se diz a proposta sobre Option File, tá, rapaziada? Mas é a possibilidade de vocês conseguirem personalizar os seus uniformes para estarem utilizando. Atualmente só temos a possibilidade de estarmos colocando uniformes já licenciados no jogo, então não temos a possibilidade de nós mesmos fazermos o nosso uniforme. Então a Konami perguntou se a galera gostaria de colocar esse recurso, né, esse conteúdo para vocês estarem jogando. Também a edição de jogadores. A edição de jogadores por si só não acho tão interessante assim, porque, beleza, vocês podem ir lá, mexer na aparência dos seus jogadores, que não tem o rosto licenciado e tudo mais. Não sei se teriam a possibilidade de criar jogadores, já que eles não teriam muito o que ser feito. Não tenho para que eu querer criar o meu jogador, porque possivelmente eu não iria conseguir contratar ele no Dream Team, né, cara? Então eu iria fazer o que com ele? Ia ficar jogando partida rápida? Já que não tem rumo a estrelato, não tem Master League? Então não teria muito fundamento, né, cara? Ter a possibilidade de vocês criarem o seu player. Não teria muita utilidade na real, né, rapaziada? Porém, a Konami perguntou se vocês gostariam de colocar a edição de jogadores. Personalização de comemorações. E isso eu não sei como é que funcionaria, seria como uma criação de comemorações, mas eu acho que não. Eu acho que são as comemorações já prontas, tipo, as que tinha no PES 2021. Ah, sem tantas comemorações. É vocês irem lá e colocaram comemorações em determinados players. Para mim também isso é bem insignificante, né, cara? Eles poderiam fazer que nem a EA, né? Ter a possibilidade de nós fazermos códigos para fazer comemorações variadas. Então isso, para mim, seria bem mais interessante. Modo de treino com base no time ideal. Então vocês teriam um modo de treino diferenciado. Talvez onde vocês mesmos controlariam os seus jogadores, né, cara? Para poder estar evoluindo eles na prática, de fato. Não só mexendo nos settings lá, nas habilidades deles. Aparências do menu. Aparências do menu também. Não vou me aprofundar, mas acho que o nome é auto-explicativo. Aparências do menu. Não entendi o que isso seria de interessante, né, cara? Recursos de emotes. Então talvez seja ali recurso para vocês poderem estar se comunicando com o seu adversário online. Sei lá, mandando emotes para eles também. Para mim não seria interessante. Sei lá, vocês podem discordar de mim, mas para mim isso não influencia em nada dentro do jogo. Exibição de estatísticas de cada jogador. Então exibição de estatísticas talvez do seu adversário, né, cara? Não sei exatamente como isso funcionaria, já que a gente consegue ter acesso às stats dos jogadores, né, cara? Compatibilidade com controle de dispositivos móveis. Então vocês poderiam utilizar controles de dispositivos móveis, talvez no... Não sei se no mobile já, né, cara? Ou talvez isso incluísse também aos consoles e ao PC. Mas como já sabíamos lá desde o lançamento do E-Football 2022, eu não sei se já tem, tá, rapaziada? Porque eu não jogo o E-Football Mobile. Mas vocês podem me informar aqui nos comentários se já tem aquele recurso, vocês puderem utilizar aqueles controles, né, cara? Que tinha, que foi anunciado lá atrás. Eu vi que a economia demorou um século para colocar, não sei se já tem. Mas talvez isso seja sobre isso, né, cara? Eu acho estranho, porque foi o que eles mesmos já confirmaram há uns três anos atrás, né, cara? E mais recursos de plano de jogo para dispositivos móveis. Vocês poderiam editar posição e instruções individuais. Então mais recursos de táticas, né, cara? Basicamente isso. Mesma coisa que a E-Sports colocou. Mais recursos de instruções e tudo mais para vocês poderem estar mexendo na sua equipe. E basicamente não significa que essa é uma lista de novidades, tá, rapaziada? Porém a Konami lançou esses planos, que é o que eles querem colocar no jogo. E disponibilizaram para a galera votar em três que a galera mais prefere, né, cara? As três que vocês mais acham que vai ser interessante. Para meio que ver as mais votadas e dar uma certa prioridade. Porém eles abriram lá a caixinha da cabeça deles e falaram Ah, eu acho que esses conteúdos seriam interessantes. Vamos abrir uma votação para a galera. Para ver quais dessas coisas eles gostariam para a gente estar colocando antes, né, cara? As mais votadas talvez estarem chegando antes. Ou talvez eles estarem dando uma atenção maior para colocar aí no futuro breve. Bom, vamos aguardar o que vai ver. O que vai vir, né, cara? Aí no Futuro 2025. E aí para mim poucas coisas aqui seriam interessantes do que eu mencionei para vocês. Que realmente seriam legais. Mas deixa aqui nos comentários o que você pensa. E qual dessas três vocês gostariam, né, cara? De estar sendo colocada dentro do jogo. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que na descrição estão os links. Para as versões mais recentes do patch. E também do Option 5. Então não perde tempo. Garante aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falow! E eu vou ficando por aqui.